... Diretivos convidados, ex-presidentes do Governo, em particular, ações que dão atenção ao Ministro da Administração de Fatal, Dr. Gomes de Souza, representantes das sociedades que vivem e das comunidades vítimas das demorações de Luanda, de Engaba e Guilherme, minhas senhoras e senhores senhores, em primeiro lugar, a ex-presidentidade dos seus constituintes saúdam e agradecem a vossa vontade de disponibilidade para participar neste Fórum Nacional de Administração que começa hoje, conforme o programa. O objetivo deste Fórum é de abordar com os conferencistas a problemática do direito à terra de administração como um direito natural, como ressalvam os vários instrumentos internacionais. Deve alçar que este direito não se restringe apenas à presença de um abrigo ou de um exército, mas se engloba a uma concepção mais ampla que se entende em toda a sociedade. Uma sociedade onde cada um dos seus membros tem de ser o acesso a um pedaço de terra e, consequentemente, a construção de uma habitação profita de infraestrutura básica e de outras facilidades ou certa acesso a uma habitação adequada. Vamos lá, nestes três dias, aprender com os nossos projetores que nos vão brindar com temas interessantes e úteis para estimular a reflexão em torno da problemática da terra da habitação, ajudando-nos a utilizar a estratégia para programas vivenciadas pelas vítimas de imunição, aprendendo mais para melhor o serviço da heteronía em prol da defesa do direito da habitação. Como é o conhecimento de todos, a ex-administração desde a sua fundação há dez anos atrás tem vindo a denunciar a ato de violação do direito da habitação da terra pela camponete, unindo-se a outros parceiros da defesa de direitos e direitos, parceiros que gostaria aqui de destacar como a associação ao controle da comunidade ao mundo as mãos livres que a douta presente. Estas organizações estão mais uma vez presentes para connosco refletir sobre esta matéria em conjunto, traçar-nos estratégias de atuação que nos fortaleça a todos enquanto organizações e parceiros em prol da comunidade de vítimas de imunição. Informamos que a relatória das Nações Unidas pelo direito da moradia de guarda apresentará hoje na sede das Nações Unidas em Nova Iorque o seu relatório temático sobre a financeira da produção abutecional. Aproveitando a ocasião, ela também participará em um debate com acadêmicos e ativistas do direito à moradia. Em nome da ex-sociação declaro aberto o trabalho desta conferência agradecendo mais uma vez apresenta de todos e desejando que o trabalho decorre de forma produtiva e possível ao longo dos três dias em que aqui estaremos reunidos. Muito obrigado e bom trabalho para todos. Obrigado. Obrigado.